Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Banho de Descarrego. Há dois tipos de banhos de descarrego. Banho de sal grosso. Banho de descarrego com ervas. E vamos compartilhar nesse vídeo. Banho de sal grosso. Este é o banho mais comumente utilizado, devido a sua simplicidade e eficiência. O elemento principal que é o sal grosso, é excelente condutor elétrico e, absorve muito bem os átomos eletricamente carregados de carga negativa, que chamamos de íons. Mas não podemos esquecer, que o sal é tão funcional ao ponto de remover toda a energia sua, inclusive a positiva. O preparo desse banho é bem simples, basta, após um banho normal, banhar-se de uma mistura de um punhado de sal grosso, em água morna ou fria. Este banho é feito do pescoço para baixo, não lavando os dois chakras superiores, coronal e frontal. O porquê de não poder lavar os chakras superiores, está ligado ao fato de serem estes chakras ligados à coroa da pessoa, tendo que ser muito bem cuidada, já que é o elo de ligação, através da mediunidade, entre a pessoa e o plano astral superior. Após o banho, manter-se molhado por alguns minutos e enxugar-se sem esfregar a toalha sobre o corpo, apenas secando o excesso de umidade. O melhor é não se enxugar, mas vai de cada um. Algumas pessoas, neste banho, pisam sobre carvão vegetal ou mineral, já que eles absorverão a carga negativa. Este banho é apenas o banho introdutório para outros banhos ritualísticos, isto é, depois do banho de descarrego, faz-se necessário tomar um outro banho ritualístico, já que além das energias negativas, também descarregou-se as energias positivas, ficando a pessoa desenergizada, que só é conseguido com outro tipo de banho. Este banho, não deve ser realizado de maneira intensiva, do tipo todos os dias ou uma vez por semana, pois ele realmente tira a energia da aura, deixando-a muito vulnerável. Existem pessoas que usam a água do mar, no lugar da água e sal grosso. Banho de descarrego com ervas Este banho é mais complexo e menos conhecido do que o de sal grosso. A função deste banho é a mesma que a do sal grosso, só que tem efeito mais duradouro e consequências maiores. Quando uma pessoa está ligada a uma obsessão e larvas astrais estão ligadas a ela, faz-se necessário um tratamento mais eficaz. Determinadas ervas, são naturalmente descarregadoras e sacodem energeticamente a aura de uma pessoa, eliminando grande parte das larvas astrais e miasmas. Algumas ervas que são muito boas para este banho, arruda, guiné, espada de São Jorge, arueira, folhas de fumo, etc. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.